Galerinha, olha essa moça aqui doidinha, gente, tá lavando a televisão. Com certeza eu acho que tava quebrada já pra ela fazer isso, não é possível, gente. Olha lá, tá com água, vixi, já era. Isso aí não funciona mais, nunca, nunca mais. Que loucura, meu galerinha, olha que legal como que eles colocam aqueles brilhos nas nossas presilhas, gente. Aquelas presilhinhas que a gente compra que é super cara, né? Olha que legal, é super rápido. Gente, que legal, deve ser legal fazer isso o dia todo, né? Ou não, deve... Galerinha, olha o que essa pessoa fez, colocou um mecanismo ali pra quando ela fizer cocô, triturar o cocô e descer. Gente, eu acho que isso não dá muito certo, não, deve espirrar todo o cocô na bunda, na parede, nos lugares, vamos ver. Vai dar certo, será que ele vai testar? Olha lá, jogando cocô, olha lá, o cocô fica rodando ali, gente. Galerinha, olha essa maçã branca, gente, eu nunca vi isso. Alguém já viu? Se alguém já viu, comenta aqui. Aonde que viu também, né? Porque eu nunca vi, eu queria muito ver. Muito lindo. Galerinha, olha essa máquina cortando o coco, gente, que legal. Aí eles pegam água de coco e jogam de novo dentro do coco. Ou é leite. Não entendi, gente. Galerinha, olha isso, a pobre da mulher descansando ali com o ventilador, super na tranquilidade. O cara vai lá, enfia um pato dentro do cobertor dela e ainda fecha com o zíper pra fora, gente. Como é que ela vai abrir? Meu Deus, esse pato dá um cagão ali, ela tá ferrada mesmo. Porque é muito podre. Gente, sem contar que ele fica bicando, né? Vamos ver se esse daí é nervoso. Porque o da minha mãe fica bicando o meu pé. Coitado, olha. Coitada, gente. Galerinha, olha isso que legal, gente. Ele vai estourar várias bolas de uma vez com a flecha. Vamos ver se consegue estourar todas? Oxe, olha lá. Estourou a última e a penúltima não. Que legal. Galerinha, olha que legal esse efeito que esse cara inventou. Ele coloca a figurinha ali no chão e coisa a bombinha e do nada, pum. Agora é fazer uma panqueca doce de ursinho, galerinha. Você joga um monte no meio e faz duas orelhinhas. Aí deixa assar bem, vira o lado. Depois que virou, você começa agora a decorar. É difícil, né, gente? Mas não custa tentar. Aí coloca um, depois coloca outro. Coloca mais recheio. Nossa, colocou bastante, hein? Que legal. Olha lá, faz o narizinho. Até que não é tão difícil, hein? Será que a gente consegue? Ai, que fofo. Ai, que fofo.